O advogado e mestre em administração e estratégia empresarial Ticiano Figueiredo de Oliveira recebeu nesta quarta-feira o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto e o título de cidadão honorário. A homenagem foi uma iniciativa do presidente da casa, o vereador Carlo Caiado. Familiares e colegas de profissão dividiram a mesa com o homenageado e com o presidente da Câmara, vereador Carlo Caiado. Partiu dele a entrega das honrarias, o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto e o título de cidadão honorário. Ticiano foi descrito como um amigo leal, profissional brilhante, um militante do direito e defensor da democracia. E vai ser muito importante para o nosso Rio de Janeiro tê-lo entre um de nós, já que o Rio de Janeiro é uma cidade acolhedora e está acolhendo um dos grandes advogados e uma das pessoas que mais defendeu a nossa democracia e o direito na defesa do cidadão nos últimos anos. Além de ser um brilhante advogado, uma pessoa que milita e ajuda muitos do nosso entorno, da nossa convivência, é uma pessoa que mantém e desenvolve cada vez mais a sensibilidade, o senso humano e a capacidade de ajudar todos que estão à sua volta. E eu acho que isso o diferencia de todos os outros. Ele tem uma característica fundamental que é a lealdade e que ele nunca faltará ao Rio de Janeiro. Eles ganharam um bom cidadão. Ninguém pode negar que é uma das pessoas mais leais que eu conheço. É um amigo que está do seu lado sempre que você precisar, na alegria e na tristeza. Ticiano é bacharel em direito pela Universidade de Brasília. Possui mestrado em administração e estratégia empresarial pela Fundação Dom Cabral, em Minas Gerais. E tornou-se especialista em direito penal econômico pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Por mais de 10 anos, ele também atuou como professor voluntário de prática processual penal no núcleo de prática jurídica da UNB. E lecionou em diversas instituições de ensino superior no Distrito Federal. O currículo de Ticiano inclui atuações no Rio de Janeiro. Natural de Goiânia, Goiás, ele também já recebeu títulos de cidadão do Distrito Federal e de João Pessoa, na Paraíba. Minhas primeiras palavras são de agradecimento a Deus pela vida, pela família e pelos amigos que me deu. Bem como pela carreira jurídica que me permite trabalhar pela promoção da justiça e da paz social. Ele é um grande advogado e que tem uma participação efetiva em vários diálogos em defesa do Rio de Janeiro. Eu, como vereador e hoje presidente, tive a oportunidade de vê-lo defender o Rio de Janeiro em muitas ocasiões. O Rio de Janeiro é o símbolo do nosso país. Onde passamos, no exterior, as pessoas sempre se referem ao Brasil com a alegria e a beleza que o Rio traz. Então, sem dúvida alguma, estou vivendo os momentos mais importantes, mais belos e mais marcantes da minha vida, agregando essa cidadania que eu sempre quis ter, que é de cidadão da cidade maravilhosa.